Pessoal, eu estou aqui com o nosso senador Fernando Pizerra Coelho. A votação já está praticamente sendo encerrada e a gente está feliz por ver um voto a favor, contra as drogas, a favor da família, isso é muito bom, senador. O senhor repreende a Pernambuco. Parabéns à nossa deputada Clarice, que saiu do Recife, veio para Brasília, mobilizou aqui todos os parlamentares, fez questão da minha presença na comissão. Foi um dia e muito trabalho que a gente está como relator da mídia provisória 870, que é a organização do Estado de Família e o Governo Federal, mas pelo trabalho atuante dela lá em Pernambuco, eu fiz questão de vir para manifestar o meu apoio a essa causa, a favor da família e contra a gente. Muito bem, senador, agora vai para a plenária, né? Vai para a plenária, vamos trabalhar para entrar hoje ainda na ordem do dia. Se Deus quiser, senador, mais uma vez, parabéns, o senhor nos representa. Grande abraço, parabéns à nossa deputada. Aplausos